Oh, bom pimenta e beija com a paz do Senhor! Meu Deus é um pres��겠습니다 Deus também em sua know Meu Deus é um pres��겠습니다 Meu Deus é um prespełnie Eu sou bem em sua know É salvo que uma manha do céu No mundo, no marinho Maior que o universo que Mas em tudo que eu sonhei Quem ainda me conhecia Ele sempre foi assim É bom saber que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é o meu grande amor Meu Deus é o meu grande amor Eu sou bem em sua mão Meu Deus é o meu grande amor Meu Deus é o meu grande amor Meu Deus é o meu grande amor Eu sou bem em sua mão Mais algo que uma manha do céu Meu mundo, tudo e marinho Maior que o universo que Mas em tudo que eu sonhei Quem ainda me conhece Ele sempre foi assim É bom saber que Ele tem Um plano para mim Meu Deus é o meu grande amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.